Eu tô troll hoje? Eu tô troll hoje? Vocês tem coragem de falar que eu tô troll. Eu mato o Jax, mato o Nidalee, o meu animal. Vai andando no Miz, igual um animal, toma picote, faz merda e ainda me pinga. Esse filho é da... Morre com um pão. Ainda me pinga. E lá vamos nós. E aí o Mylon lá? Mylonzete. Pode dar o cu. Tu é, tu é do caralho. João Bigode. E aí os cara? Faz o Kennedy. Mas não perdeu a ninja. Ah, ele startou de E. Make sense. Não volta, por favor. Eu não carrego esse game, mas eu carrego. Vai, bate no cara, seu certo do caralho. Puta que pariu, caralho. Moleque ruim. Nossa, Deus me livre, velho. Só tem usuário de crack, velho, jogando League of Legends, cara. Tiraram uma cola e vieram jogar LOL. Ai, a Anívia foi degolada. A esquina tá muito desbalanceada, velho. E o pior é que eu já tô mestre, eu não posso jogar duo, mas tem os diamante duo, tá ligado? Se quiser ser, não pode que esteja por vir. Acredite em você. E mesmo que mantenha o orçamento. Nossa. É só matar. Meu Deus. Olha esses caras jogando LOL, velho. Boa, Vayne. Meu bot é bom. O vento é bom, a Vayne tá jogando bem. Eita, ziquei. Tô suando aqui, velho. Vou botar o ar menos 15. Saudade de skill Jinjana. Mas tudo bem, tá lá. Caim é top 2. Aí, ó, pra vocês verem como as kills estão desbalanceadas. Meu amigo! Look at the spirit playing League of Legends, oh my god. Boa, isso ajuda a Nívia, senão ela fica tiltada. Ah, você não pode morrer. Caralho, Vayne. Essa Vayne aí sabe o que tá fazendo, hein, velho. Aaaaah! Morre pro pai! Peguei aqui o mesmo. Foda-se, Vayne não carrega. O pai sabe o que faz, né? Aí, primp 3 ou 4 do ano que te acompanho. Você me fala que vai pegar top 1. Esse ano vai sair ou não? Vai, porra. Eu só vou trollar no começo do ano, mas... Até... Mano, até fevereiro eu já vou ser tipo faker, velho. Até fevereiro eu vou ter que... Mano, vocês vão ver. Vai ser o mês da adaptação. Porque os caras vão banixear com todo jogo de tanto estrago que eu vou fazer. Março, acabou. Que aí eu vou ter 3 heróis da Shepo Poo. Os caras vão clicar. Aí, março, abril, eu vou estompar todo mundo. Aí, maio, junho, eu vou começar a trollar. Aí, eu vou voltar a jogar LOL. E aí, eu vou estompar todo mundo de novo. Vai ser exatamente assim. Não briga aí não, briga aí não. Não briga aí, velho. A gente vai perder. Ainda vai sobrar pro Bubu pagar a conta, velho. O Akainzão jogou bem. É, o top 2, né, esse aí. Kainzão top 2, né, velho. Burstando o Juninho. Ih, tô trolando. Overzada. Kainzão vai chegar e vai roubar. Não, vai não. Boa, Alistar. Tchau. Bom, esse game eu tô 5-0. Não tem nenhum pro player no meu time autofill. Então, não vai ter ninguém fazendo merda. Logo, eu não vou precisar trollar pra perder o jogo. Vou poder ficar ganhando esse jogo sem morrer. Jogando apenas na precisão do macaco louco. O NAR deve ter TP e vai dar merda. Ih, a Nivea morreu. Boa, só agradece, só agradece, sogrinha. TP do Milon. Não vai fazer nada, Mailinho. Não vai fazer nada. Freguesia, Milonzete. Freguesia, Milonzete. Tomar no cu. Milon te amo. O Milon deu TP pra não perder a viagem, mas chegou e teve que voltar. Quer dizer, o Milon veio, pagou o pedágio, chegou no destino, teve que ir embora. Chegou atrasado. Foda, né, Mailinho? Não, não, não. Trola não, time. Trola não, trola não. Sai, 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 sai. Eu tinha dado tudo coisa linda, né? Ele foi lá e trollou. Abraço. O Ryze já não sabe o que tá fazendo já. O Aralto é deles, mas paciência, o Ryze morreu. Mas eu não ia ter pressão top anyway pra fazer nada, então... O cara tá trollando, não fez Aralto. Top 2. Ele é o top... Esse cara de Caim é o top 2. Não fez Aralto comigo bot matando o noob do Ryze. Porra, aí é foda. Vai tomar no... Não, véi. Não vou morrer. Foda, isso não adianta. Morri. Vem! Porra! Garim! Isso não é Aran. Vai pra side. Garim termina com M, mid termina com D. Não tem nada a ver esse moleque que tá no mid, cara. Nada, 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 nada a ver. Gera, só me shielda. Vamos ganhar aí. Shield, shield, shield. Shield, 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 shield. Shield. Aí, ó. Isso, fica a side. Vai, João Bigode. Sai do mid, sai. Sai. Eita, vai, 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 vai. Eu confio. Ai, você sabe tudo, João Bigode. Aí, amigão. Viu? Seu lugar é na side, velho. Ninguém pinta o seu lugar aí na side. Marabéns, João Bigode. Aí, ó. Sério. A plateia ficou doida. Não é improvável. Ó o Melon trollando. Ah, tá juntado, baile! KKKKKJ! Vai, 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 vai. 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 Tá bom, deu bom, deu bom, deu bom. Eu já perdendo. Vai, vem. Ah, o Mailin te ultá. Oh, o Mailin te ultá. Oh, o Mailin te ultá. Top 2. É o Top 2. O título desse vídeo vai ser Ganhando do Top 2 Brasileiro. Do Super Server do Bronzil. Oh, my God. Vai. O Mailin. Tá. Tchutá. João. Bigode. Máximo respeito. Vapo. Bom, vou matar o Mairinho Pra não perder a viagem, né? Tem a visão. Ele me beitou. Chegou bem, Mailin. Parabéns. Não, não, não. 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 Acabou o jogo. No bigode. Temos um game. Agora game. Agora game. No bigode. No bigode. Vai, vem. Vai, vem. Brilha, 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 brilha. Ah, acabou. Tchg. Perdemos. Ah, velho. Jogalão é muito lixo, cara. Não gosto não de jogar low, velho. Posso correr. Perdi a voz nessa brincadeira aí. Mano, o pior é que eu tô muito engraçadão. Eu acho que vai dar merda esse jogo. Uh, acabou. Vai, vem. Vai, vem. Vai, bate. Pega esse filho da puta. Olha, vem. Vai, vem. Tanquei. Tanquei, tanquei, tanquei. Vem, 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 vem. Tá, bate, bate, bate. Salvei a Vayne. Boa, top 2. Esse é o top 2 do Brasil, família. Ó, sério, esse jogo é um jogo que era pra ser muito frácil. Mas agora ele tá muito difícil. Mas a gente ainda tá pra nós o game, tá ligado? É sempre assim, cara. É sempre assim, cara. Eu não estou suportando, cara. Eu não aguento, cara. Vai, Nívia. Vai, Nívia. Faz a tempestade aí, porra. Cara... Beleza. Pegou? Tá lá. Acabou. Caralho. Boa, Vayne. Acabou. Dale, Maylin. Passa o PDL, amigão. João. João, bigode, apenas. João, bigode. Apenas ele pode salvar o Brasil no Mundial. Mais 31. Boa. João, bigode. É o nome da lenda. Ele está à solta. Cuidado. Vou passar o AD, família. Deixa eu agradecer os subs. O meu alerta não tá funcionando. Então eu não tô ouvindo. Quando a galera dá sub. Peço perdão pela falta de profissionalismo. Mas tamo aí. Orbita17. Muito obrigado pelos cinco meses. Dale, tamo junto.